Nossa Senhora, olha, foi só a gente chegar, Dom. Eu vi, Dom. Viu? Dom, você não vai deixar cair no chão, Dom? Dom, você vai deixar cair no chão? Não é melhor pegar uma coisinha? Depois eu vou colocar uma algodão. Não, não sei lá, tá acima como fica. Olha, fica. É, eu, 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 eu puxei o zoom pra gente ver bem, ó. Meu Deus do céu, Senhora, o que que tá acontecendo, mãe querida? Olha isso, Senhor Jesus. Depois é assim, eu passo. Olha aqui. Olha, Pinho, corre aqui no chão, no chão, no chão, no chão. Vem, cadê, Dom? Cadê que sumiu? Aqui. Olha, mas essas gotinhas me lembram tanto do santo grau. Olha, encheu de formiga, que significa que tá doce. Cheio de formiguinha. Gente, eu sei. É o que sai do olho. Ô, Dom, não posso pôr o dedinho ali? Não, né? Porém, sem saber, né? É, sim. Eu ia te pôr o dedo e pôr o tá na boca. Que linda. Gente, eu não sei se a gente tá feliz, se a gente ouvir. Ai, eu tô meio agobiada, Senhor, porque chorar sangue deve ser coisa triste. Deve ser muita dor. Ai, querida. Ai, pra chorar sangue. Ó, mas nós já testemunhou. Essa gotinha parece que vai pingar, hein? Não, querida. Essa é a nossa das graças. Essa é a nossa das graças. É a verdade. É a nossa das graças. É a nossa das graças. O interessante é que quando a gente chegou lá, o Dom bateu o olho e ele falou, Silvio, vou contar. Olha que coisa linda foi. Onde? Bitinga? Foi em... Foi em Jaú, Dom? Não foi na... Não foi em Bitinga, não? Na semente? Não, foi em Jaú. Não foi? Ai, é que eu distraí. Essa gotinha parece que vai pingar, hein? É, mas também não adianta ficar muito grande. Que lindo. Eu vou... Eu vou...